Música Bauer Imobiliária sempre trazendo as melhores oportunidades pra vocês, estou de volta aqui e o Eduardo na matéria de hoje vai falar pra gente quais as melhores oportunidades do momento, né Eduardo? Opa, é isso aí Karina, mais uma vez obrigado pela presença. É o seguinte, as pessoas me perguntam muito sobre quais são as oportunidades. É comum falarmos primeiramente qual o tipo de oportunidade que você está buscando. Existem dois tipos de clientes praticamente no ponto de vista de compra. Tem o investidor e tem a pessoa que vai comprar pra possibilidade de habitação, de viver naquele local. No ponto de vista de oportunidade como o imóvel, nós temos dois tipos. Você pode ter como oportunidade aquilo que chamamos de lançamento, que é o que está sendo novo, trazido ao mercado, seja ele uma construção horizontal ou vertical, ou mesmo um lançamento de um loteamento, né? Em um condomínio aberto ou fechado, e que seja novo pra cidade. Esse lançamento, ele costuma ter o preço menor de mercado. É natural que a pessoa, porque não tem inclusive nenhuma edificação ali, ou nenhuma pessoa morando, residindo ali, que ele tenha um preço menor. E existe também o pré-lançamento. Então, no caso, para aquele que pretende investir e ter um preço de mercado abaixo daquilo que ele poderá revender e conseguir uma rentabilidade em curto prazo, o perfeito fica atento junto às imobiliárias, ao corretor de confiança, para que consiga comprar no pré-lançamento. O pré-lançamento, ele costuma dar de 10% a 15% de lucro para o comprador entre a fase do pré-lançamento e o lançamento. E do lançamento até a construção estar pronta, apta para a pessoa residir, ou, no caso de um loteamento, poder começar a realizar sua obra, tem mais 15% em média. Portanto, a pessoa que compra no pré-lançamento, ela vai ter até a construção pronta, ou até a liberação para a construção, ela vai ter 30% de ganho no bolso. Isso em média. Aliás, eu até acredito que isso seria o comum como mínimo, porque tem pessoas que ganham muito mais do que isso, dependendo, obviamente, da época do ano ou do cenário da economia atual. Para vocês terem uma ideia, mesmo agora que nós viemos aí do 2014 até agora, num cenário que os imóveis tiveram preços estagnados, com relação ao lançamento que nós temos aqui na cidade de Jaú, no caso, o loteamento Campo Belo, já deu de valorização para aqueles que compraram no pré-lançamento 22%. 22% na mão de quem comprou, baseado no preço atual de tabela. E isso significa que tem ainda mais para ganhar ele ou aquele que vier comprar agora, para até a data da entrega da conclusão que está prevista para o final do ano. Porque, pela nossa expectativa, pela tabela que nós temos à disposição, deve haver uma valorização de pelo menos mais 20% até a entrega do loteamento 100% concluído. Nossa, isso são 42%, mais ou menos. Com certeza absoluta, 40%, 45% podemos garantir até a entrega e numa época de estagnação. E por que você está fazendo isso? Porque é lançamento, está certo? E isso, sinceramente, até depois, mesmo que concluído, quem vier comprar, ainda valoriza acima da média, porque vai se tratar de um bairro novo, um bairro que vai haver ainda muitas construções, muitos terrenos disponíveis para essa construção. Portanto, vai haver uma valorização acima da média. É diferente de quando a gente fala de um bairro já estruturado. Esse, quando tem um, dois lotes, ele vai aumentar sempre de preço, porque qualquer imóvel tem reajuste de preço no Brasil inteiro, aliás, no mundo todo. Mas, muitas vezes, não vai aumentar o quanto um lançamento. Quanto mais disponíveis, aumenta mais para edificação, tá? Porque ainda tem uma propensão à construção, à edificação. O bairro Campo Belo, por exemplo, nós estamos falando de 1.083 lotes à venda. Nossa! Já vendeu quase todos, né? Dos que estão disponíveis à venda, já foram vendidos 89%. Nossa! É, e por isso que está havendo bastante venda, que está muita procura, que está havendo reajuste de preço constante. E assim, é natural. É. Então, está aí um exemplo daquilo que a gente chama de oportunidade para classificação de lançamento. Certo. Outro tipo de oportunidade que tem, podemos classificar como preço de ocasião. É um imóvel, num bairro já constituído, usado muitas vezes, mas não necessariamente, que a pessoa está, por uma razão maior, precisando vender com prazo menor de tempo para concretizar e se tornar moeda. Por quais razões, geralmente, isso é dado, esse preço de ocasião? Pessoas que vão mudar da cidade vão perder o vínculo. Pessoas que passaram por aqui vão a mudar por questão de trabalho. Ou seja, mudança é um preço de ocasião. A pessoa precisa mudar, precisa liquidar esse imóvel para se tornar dinheiro. Ok? Outro preço de ocasião que poderia haver é a pessoa que está mudando de estado civil. É um bem. E precisa resolver. A situação. A pessoa precisa dar uma repaginada na vida. Pessoas que estão, por exemplo, com uma proposta de um segundo imóvel. E, para isso, ela precisa concretizar esse. Então, ela perde um pouco aqui para ganhar no outro. Faz uma compensação de valores. Então, aquele que vier comprar o que ela precisa vender abaixo do preço, esse vai ganhar um bom dinheiro. E a terceira possibilidade que existe, que é comum, é a pessoa que, por exemplo, ela tem uma empresa, um empresário, e ela precisa fazer capital para poder gerar, colocar na empresa, se tornar um capital de giro. Então, ela precisa investir na empresa dela. Então, ela prefere, nesse momento, se desfazer de um imóvel para pegar esse dinheiro e injetar na empresa. Seja esse imóvel que ele esteja residindo ou um terceiro de investimento. Isso se torna preço de ocasião, que faz com que a pessoa consiga comprar 10%, 15%, 20%, 30% abaixo do mercado. Isso é o que a gente chama de preço de ocasião de praxe. Nesse segundo modelo, falamos do campo belo a respeito do lançamento, vamos falar de imóveis de ocasião. Nós temos três possibilidades, por exemplo, aqui na Bauer Imobiliária. Podemos falar de uma casa que nós temos aqui no Jardim Alvorada 1, que é um dos bairros mais valorizados, daquilo que a gente chama de bairro aberto na cidade, e que tem uma casa, por exemplo, que foi avaliada por 600 mil, e que nessa ocasião, a partir de ontem, nós temos por 600 mil reais. Estamos falando de uma casa, gente, com 300 metros de construção, três quartos sendo uma suíte, três salas. Nossa, um casão! E área de lazer completa, inclusive com piscina. Isso é uma casa bacana, muito bem localizada, rua boa, tá bem? Preço de ocasião. De 600 mil, ela está por 500 mil desde ontem? A partir de ontem. Hoje já mostramos duas vezes, acredito que é um produto que com certeza, aí no prazo de máximo de 20 dias, deve estar finalizando essa venda. Certeza! Outro preço de ocasião. Nós temos um terreno no condomínio Flamboyant, que eu preciso só lembrar a metragem dele, 370 metros quadrados. O condomínio Flamboyant foi um dos condomínios que mais valorizaram na cidade de Jaú, e nós estamos falando que ele é 100% com uma terraplanagem muito bem feita, topografia feita, planinho e bem localizado lá também, estamos falando de apenas 215 mil. Para quem conhece o condomínio, sabe que as casas ali no produto final acabam ficando muitas vezes em 800, 1 milhão, então vale a pena, é um excelente terreno, numa localização boa lá internamente e num bairro que está muito bem estruturado, com área de lazer, área verde, bacana. Vale a pena conferir, agendar aqui com os corretores e conhecer, tá bem? E a terceira possibilidade que eu tenho é uma casa no Paineiras. Paineiras é um bairro que é mais antigo, deve ter pelo menos em torno de seus 35 anos, se não me engano, desculpa aí se eu estou errando as pessoas que lançaram, inclusive parentes aí, ele é um bairro que está muito bem localizado, é um bairro plano, muito arborizado, próximo ao centro, próximo à região que está crescendo muito, que é a região do shopping, com qualidade de vida, gente na rua, ou seja, é um bairro que tem tudo para também ser valorizado acima da média na cidade de Jaú. Nós estamos falando de 420 mil reais, quem conhece o bairro sabe que as casas ali, geralmente são de 500, 600, 700, até 1 milhão também. Nós estamos falando de uma casa de 420 mil reais, com 3 quartos sendo uma suíte e 200 metros aproximadamente de construção. Terra, casa térrea, espaçosa, cômodos amplos, tá? Duas salas também, ok? São três oportunidades que eu estou dando assim já de cabeça, que eu estou lembrando para você. Então é isso que eu poderia dizer o que é oportunidade, e principalmente trazendo alguns relatos aqui para a nossa cidade de Jaú. Muito bacana. Você aí que quer investir, tem um dinheiro aí para investir, aproveite mesmo essas oportunidades, ligue aqui na Bauer Mobiliária, agende uma visita, que os corretores estão aqui sempre disponíveis para ajudar você, para mostrar tudo o que tiver, né, Eduardo? Exato, exato. E você falou dos investidores, e não esquecendo também daqueles que estão procurando a sua própria residência. Você que está saindo de um imóvel, precisando de um imóvel menor, ou o contrário, indo para um maior, sempre há, gente, essa transição. A pessoa que está querendo para um imóvel menor, porque os filhos já foram morar fora, e agora está em outra etapa da vida, ou o inverso, os filhos crescendo, e estão precisando de um segundo, um terceiro, quarto, quarto aí, aproveite, porque nessas transições que vocês conseguem as oportunidades, aproveitando esse tipo de mudança, inclusive de qualidade de vida, tá certo? Que é o que vai trazer para o bolso da pessoa e no dia a dia. Exatamente. O Eduardo passou aqui só três oportunidades, mas a imobiliária tem muitas. Então, nada como você agendar o seu horário e vir até aqui. Eduardo, obrigada mais uma vez. Valeu, obrigado, Karina, obrigado à sua equipe, que tenhamos aí um bom ano, boas vendas, certamente nós estamos em um ano de mudança para melhor. Com certeza. Tem que ser, né, Eduardo? Já está certo. É isso aí, vem para a Bauer Mobiliária.